Novos kits agora na cestinha! E hoje eu vou fazer um kit aqui juntinho com vocês. Eu vim te mostrar cinco kits, um de maquiagem pela primeira vez. Bom, pela primeira vez eu estou fazendo kits na cestinha e pela primeira vez eu montei um kit de maquiagem. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui os kits que já estão prontos. Eu vou deixar aqui por quanto eu vou estar vendendo cada kit. E aí ontem eu mostrei lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vou deixar aqui o arroba. Me siga lá que eu estou a todo momento, a cada uma hora, eu estou aparecendo lá no meu Instagram. Ontem surgiram muitas dúvidas quando eu postei a foto das cestas. O pessoal estava perguntando se quando eu vou precificar o meu produto, eu cobro pela cesta. Sim, gente, eu não ganhei a cesta, né? Você comprou a cesta, então você precisa cobrar a cesta dentro lá do seu kit. O laço, você vai embutir dentro do valor do seu kit? Claro, você não ganhou o laço, então você precisa colocar dentro lá do produto, dentro do valor. Saquinho, você ganhou o saquinho? Não, nós compramos. Todos estes produtos a gente compra. Agora, por exemplo, a sacola, sacola da Natura, Avon, o Boticário. Às vezes a gente ganha, mas às vezes a gente compra. Então, quando você compra, tem que incluir sim, tem que embutir o valor lá do produto. O que eu não faço é, o produto está R$ 22,90, mas se você não quiser a cestinha, laço, saquinho, o produto sai por X valor, tá? Só chutei aqui um valor, tá, gente? Não, isso não existe. O kit é X valor. Então, sim, eu coloco o valor de tudo. Aí me perguntaram, Neide, se você paga, por exemplo, R$ 10,00, R$ 15,00 na cestinha, por quanto você coloca o valor da cestinha no kit? Gente, pelos R$ 10,00, R$ 15,00 que eu paguei. O laço, você pagou R$ 1,00. Quanto é que você vai cobrar no laço dentro do seu kit? Você vai cobrar mais pelo laço? Você vai ganhar em cima do laço? Eu não trabalho assim. Quem trabalha tá errado, tá certo? Não, gente, cada pessoa trabalha de um jeito. Mas se eu paguei no laço R$ 1,00, dentro do valor do kit, ele vai constar como R$ 1,00. Saquinho, R$ 0,50? R$ 0,50. Sexta, R$ 10,00? Vai entrar com R$ 10,00. O que eu ganho a comissão é em cima dos produtos que eu vendo, tá bom? Mais uma vez, o que é o certo, Neide? Cobrar pela cestinha a mais, ganhar em cima ou não cobrar? Você decide. Você é a dona do seu negócio, tá? Então, eu tô só explicando como que eu estou fazendo. Eu vou deixar aqui, por exemplo, este kit aqui, ó, é o kit de R$ 22,90 da Natura. E aí, eu coloquei a cestinha e o lacinho. Eu vou deixar aqui o preço pra vocês por quanto que eu estou vendendo. Não lembro se é R$ 36,00 ou R$ 38,00, mas vai ficar aqui a imagem no vídeo pra vocês. Por quê? Eu não posso vender esse kit por R$ 22,90. Porque eu comprei a cestinha, eu coloquei o laço, eu coloquei a sacolinha e coloquei tudo mais, tá? O que eu achei bem legal dessa cestinha, gente, vocês não vão acreditar, eu vou mostrar pra vocês. Mas elas cabem direitinho naquela sacola maior da Natura, aquela sacola maior também da Oboticário. Então, você não precisa mandar o kit e a sua cliente sair andando lá na rua mostrando que ela comprou pra todo mundo. Não. Vai dentro de uma sacola. Sim, gente, eu gosto de colocar dentro de uma sacola. Neide, mas eu vou gastar mais ainda e não quero colocar dentro de uma sacola. Sem problema nenhum. Mais uma vez, a dona do negócio é você. Então, você vai entregar o kit como você achar melhor. Eu vou entregar dentro da sacolinha da marca. Então, por exemplo, esse kit aqui, ele é um kit da Natura, eu vou colocar na sacola da Natura, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu vou mostrar ali de pertinho também, tá? E nós vamos fazer um kitzinho aqui juntas. Então, aqui tem o hidratante de 80ml de corpo e a caixinha de sabonete, mais uma florzinha, tá? Aqui neste outro, que eu achei que ficou lindíssimo. Ah, detalhe. Essa cesta aqui, ela tem 13cm. Eu vou deixar o local pra vocês, onde vocês compram. Lá na Shopee, Marcenaria Rabelo, eles enviam pra todo o Brasil, tá? E vocês falam... Eu vou deixar o link da Shopee, que fica até mais fácil. Entra lá, faz a simulação, vê quanto é que fica a frete, se tem frete, se não tem frete, tá bom? Não vou dizer quanto que tá o valor das cestinhas, porque eu não vou lembrar, mas eu coloco aqui no vídeo. Se eu não me engano, os pacotes são de 10 cestinhas. Então, 10 cestinhas de 13cm, 10 cestinhas de 16cm, mas nada melhor do que vocês entrarem lá no site e verificar diretamente com o vendedor, tá? O que eu vendo é o kit, eu não vendo a cestinha. Então, vocês têm que verificar certinho a cestinha, os laços, os laços também. Vou deixar uma indicação aqui pra vocês, que é da loja Vili. Então, entre em contato com a loja Vili, veja valor, tudo bonitinho, tá bom? Que eu não vou lembrar tudo de cabeça, gente, eu sou consultora Natura Bonho e eu boticário. Esses kitzinhos aí tem que ver diretamente com a própria loja, tá? Então, vamos lá. Esse kit aqui eu achei que ficou lindo, ficou rico, ficou maravilhoso. Também vou deixar a foto dele aqui com o valor que eu tô vendendo. Coloquei esse laço, esse laço aqui é um laço pronto. Em breve vai ter vídeo aqui no canal, vou te ensinar a fazer o laço bola. Quem quer aprender a fazer o laço bola? Coloca aqui pra mim nos comentários. Neide, eu quero aprender a fazer o laço bola. Eu vou até me empolgar mais pra vir trazer o vídeo aqui pra vocês. Então, esse daqui tem um hidratante, um sabonete líquido e um álcool em gel. Eu tô colocando aqui um detalhezinho, uma florzinha, tá? Até subiu o papel de seda, mas baixa aqui o papel de seda pra eu deixar ele bem visível, tá? Daqui a pouquinho eu mostro aqui pra vocês tudo certinho. Aqui é um kit da Avon, um kit da Avon em cestinho. Olha só como fica uma graça, gente. Também, uma das primeiras vezes que eu tô fazendo kit da Avon e na cesta é a primeira vez. Em 10 anos de consultoria de beleza, nunca fiz kit em cesta. Mas a gente precisa sempre mudar, né? E trazer novidades aí pras nossas clientes. Então, aqui neste kit tem dois sabonetes, um creme para o corpo e uma colônia, tá? Esse kit, inclusive, é do Dia das Mães. E aí eu coloquei mais dois sabonetinhos. Também ficou uma graça. Na sacola da Avon também, tá? Cabe naquela sacola maior. Aí tem o modelinho da cestinha quadradinha, tá? Então, sempre lembra. Agora, 13 centímetros dá pra colocar mais ou menos essa quantidade de produtos. E 16 centímetros dá pra colocar até hidratante e caixa de sabonete, tá? São os dois tamanhos que mais saem. Essa daqui eu coloquei um hidratante do Crisca, um Delcorporal e dois sabonetes. Tá vendo? Olha só que graça. Caprichem nas fotos. A cliente precisa entender o que tem dentro do kit. Afinal, o kit não precisa só ficar bonito. A cliente precisa entender o que vem dentro dele e o valor também. Esse daqui também é um kit de maquiagem. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais salgadinho, vai ficar um pouquinho mais caro. Porque eu montei um kit praticamente completo. Ele vem em uma base, uma máscara de cílios, um delineador, um batom e uma sombra, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo bonitinho também. E bora montar um kitzinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, nós vamos montar um kit com a cestinha um pouquinho maior que é de 16 centímetros. Eu tô usando a palha embaixo, coloco papel de seda e venho com o produto, tá? São as minhas primeiras cestas, então eu ainda estou testando. Algumas eu fiz sem a palha, outras eu coloquei com a palha, mas hoje a gente vai fazer com a palha. Os saquinhos também eu vou passar a medida pra vocês. Esse que eu tenho aqui, ele ficou um pouco grande. Então eu dobro assim pra trás, vocês vão ver como é que eu faço, eu dobro e tá dando certo, tá? Mas se você quiser comprar um pouquinho menor, também funciona super bem. O laço, gente, como eu falei pra vocês, por enquanto eu comprei eles prontos, mas tô até aqui com as fitas. Eu já comprei as fitas pra fazer o laço bola, eu mesma, eu, a minha mãe, eu quero ver se eu trago ela pra mostrar aqui o vídeo no canal pra vocês. Então esse daqui, ó, ele já vem pronto. Então quem não é muito de artesanato, ele já vem prontinho e é como se fosse o laço bola, tá? Não é o laço bola que a gente costuma fazer, igualzinho que a gente faz, mas ele fica super bonito, que foi dos kits que eu mostrei agora pra vocês, tá bom? E aí tem vários modelinhos também. Bora lá, bora colocar a mão na massa e fazer um kit aqui com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês agora de pertinho, tá? Então esse daqui foi o de maquiagem, da Avon. Esse daqui da Natura, o hidratante e o sabonete. Este aqui, ó, o kit Crisca. Ai, gente, fica uma riqueza. Ah, sobre as alcinhas das cestas, me perguntaram se ela é bem resistente, se ela é durinha. Já mostro aqui pra vocês a cestinha desembalada. Ela é super, mega resistente. Inclusive, quem faz venda em Mercado Livre, Shopping, se você quiser vender um kit desse, dá pra você vender tranquilamente. Porque você manda o kit desmontado. Manda o papel de seda, manda o lacinho e a cliente pode montar na casa dela, tá? Só explique pra ela que vai desmontado. Porque se você mandar, assim, pelo correio, miglis, vai chegar lá tudo bagunçado, tá? Então, olha que bonito que fica, né? Pra você colocar aí na sua pronta entrega, dentro da sua casa ou na sua loja, tá? Então, aqui, ó, a cestinha, ela é super resistente. Tem um arame aqui no meio, tá, gente? Aí depois vem essa cordinha aqui. Então, vamos montar o kit. A gente vai montar aqui o kit juntinhas. Vou usar a palha. Quem não tiver essa palha, a gente pode fazer com a revista. Também vou ensinar aqui pra vocês. Hoje o vídeo vai ficar longo, mas vai valer cada segundo. Então, vamos lá. Vou montar essa daqui com vocês, que ela tem 16 centímetros de diâmetro. Eu vou usar a palha, porque eu já tinha aqui de algumas cestas de café da manhã que eu ganhei. A minha filha ganhou, tá? Então, eu vou colocar aqui. Por que que a gente coloca a palha ou algum papel aqui embaixo? Pode ser papel de seda também, pode ser algum saquinho, pra que ele fique um pouquinho mais altinho. Quando você coloca o produto, a cliente consiga visualizar melhor o produto. Neide, eu não tenho palha, eu não tenho saquinho. Como é que eu posso fazer? Você pode fazer com uma capa de revista, com uma revista Natura, Avon ou Boticário. Você vai dobrando assim, acho que eu até já ensinei isso aqui no canal. Você vai dobrando como se fosse um lequezinho, sabe? Quando a gente fazia na escola. Vai dobrando, e aí você corta em tirinhas fininhas, tá? Se quiser pegar a revista também, só cortar assim direto também, não tem problema, tá? Eu faço assim porque eu acho um pouquinho mais fácil. Então, faz aqui como se fosse aquele lequezinho, vem aqui com a tesoura e vai recortando. E aí, gente, ó, fica como se fosse uma palha, só que de papel. Olha só que bacana e bom que a gente reaproveita aí também as revistas. Então, eu coloquei aqui a palha. Eu fiz um teste de colocar o produto direto aqui na palha, sem colocar papel de seda. Também fica bonito, mas como todos esses eu mostrei com papel de seda, então eu vou colocar papel de seda aqui pra vocês visualizarem. Eu comprei esse papel de seda, ele é pequeno. Ele vem na cor dourada, então eu cortei ele ao meio. Aí você vê mais ou menos aí o diâmetro da cestinha. Dobrei a folhinha também aqui no meio. E coloco assim. É legal que as pontinhas fiquem assim pra cima, porque no pacotinho fica bem bonito, tá? Deixa eu colocar a parte aqui, tá? É a parte do produto que fica visível. Ó. Coloca as pontinhas maiores para o lado e aqui na frente você deixa menorzinho, pra quando você colocar o produto, a cliente visualizar o produto. É importantíssimo que, principalmente quem não tem loja, vende em casa, a cliente consiga identificar o que tem dentro do seu kit, tá? Vocês estão vendo toda a bagunça aqui de cesta, né? Mesa de consultora que faz kit, gente, é assim mesmo, tá? É normal. Então eu vou colocar um body splash de capim e limão. Não, capim e limão e hortelã. É. Isso. Vamos colocar ele aqui. E vou colocar dois sabonetes. Pra não ficar um sabonete assim muito simplesinho, eu vou pegar aqui uma tagzinha. Essas tagzinhas, elas têm 5 centímetros. Vocês encontram tagzinhas dessas daqui aqui mesmo no meu canal. E vocês podem colocar no Google, Pinterest, tem várias tagzinhas aí disponíveis pra vocês estarem utilizando, tá? Então, ó, pra ficar mais linchinho e ter aquela parte do sentimento, do amor com a pessoa que vai receber o presente. Aqui, tá vendo? Ele ficou meio molinho. Eu vou colocar um pouquinho mais de palha pra que ele fique bem firme. Agora assim, ó, ficaram bem firmes. Eu vou colocar essa florzinha aqui porque é a única que eu tenho, mas o ideal é que vocês comprem aquelas redondinhas pra colocar aqui. Fica bem bonitinha. Já são próprias mesmas pra kits, tá? Só você colocar lá a florzinha de decoração na Shopee que você vai encontrar vários modelinhos. Mas é a que eu tenho pra hoje, então é assim que eu vou mostrar, tá bom? Vamos lá. O saquinho, gente, eu comprei esse saquinho 35 por 40. Ah, então eu acredito que o 30 por 40 ele vai dar certinho. Vou colocar aqui dentro do saquinho e já volto pra gente colocar o laço. Se o saquinho que você tem aí é grande, como o meu, ó, vai sobrar um pedacinho, mas antes sobrar do que faltar, tá, gente? Porque se faltar não tem como colocar o kit dentro do saquinho, tá? Faça um pouquinho aqui pra trás, sempre pro lado de trás do kit, tá? Coloca aqui um durex. E embaixo, eu não gosto de deixar, eu chamo essas orelhinhas, né, do kit. Você dá uma dobradinha e coloca essas orelhinhas pra baixo, tá? Pra ficar o kitzinho bem organizadinho, tá? Prontinho. Agora, vamos colocar o laço. O laço, eu gosto muito de usar as cores dourado, vermelho e prata, porque combina com qualquer kit. Tá vendo? O dourado combina aqui com o verdinho, combina com a cesta, combina aqui com a florzinha, então eu gosto bastante. Porque aí não precisa ter um laço pra cada cor de kit. Azul, amarelo, verde, roxo. Eu acabo comprando o laço demais, aí fica aquele monte de laço, aquele stock, produto de kit parado. E produto parado é dinheiro parado, né, gente? Então, eu gosto de investir nessas três cores. Dourado, prata e vermelho, porque dá aí pra todo kit. Ficaram essas duas alcinhas aqui, ó, tá vendo? O que eu faço? Eu pego aqui a tesoura e puxo aqui. Essa parte de trás, essa parte que a gente tá puxando, você pode deixar aqui pra trás mesmo, ou você pode fazer isso aqui, ó. Você puxa pra frente e olha como fica bonito também. Agora, cuidado, se você for fazer foto, não tá na sua loja, coloque pra trás pra que a cliente consiga visualizar melhor a sua foto. E aí, o que vocês acharam? Super fácil de tá fazendo e fica tão bonito, né? Fica tão especial pra nossa cliente. A minha marca, né, em cosméticos e perfumaria é Neide Presentes. Então, as clientes já sabem que, poxa, a Neide tem um presente especial pra mim. A Neide tem um presente especial pra eu presentear alguém. E agora, com as cestinhas, eu tô muito encantada, eu tô muito feliz, tenho certeza que esse ano de 2022 vai ser um sucesso nas vendas. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, isso é importantíssimo para o crescimento do meu canal. Deixa um comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha aí com as amigas, né? Próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o laço bola pra vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!